Fala galera, agora novo canal de games pra vocês se inscreverem no canal Eu, o Davi e nossos participantes, o Edu Netox Novo canal pra vocês se inscreverem Deixem um like E ativarem os sininhos E também Dão like Por esses cachorrinhos aqui Esses cachorrinhos aqui Dão like por eles Então, por favor Deixa o like por essa nova série Que vocês estavam aprendendo muito Quer dizer, é Não, não estava aprendendo Mas eu trouxe pra vocês E nesse canal vai ter Roblox Também vai ter Minecraft Running sick PKXD Muitos outros jogos no canal Por favor, se inscreve aí Deixa o like nesse vídeo Ativa as notificações Por favor, sério Por favor, sério A gente tá te dedicando o máximo Pra trazer novos youtubers Novos participantes Pra te divertir Você Você aí E também Pra gente se divertir Então, por favor Se inscreve no canal aí Só ativar aí Por favor Por favor, vai Pra gente Melhorar Os gráficos E tudo Vai, Davi Faz a dancinha do like Tchau 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 Tchau